e aí galera vou compartilhar com vocês aqui mais uma modificação de mapa agora será alterado a região de las vegas las venturas a localização dos dois prédios novos que é o richard richard's majestic e wenzel plaza são dois prédios localizado aqui ó em las venturas exatamente aqui neste local aqui ó tá este é o local a localização então lembrando que antes de você adicionar no modo loado é você vai no opções ajustar vídeo avançado e diminua a qualidade fx aqui é o para desativar todos os efeitos de sombras no seu jogo tá se você tiver aquele checo aquele aquele melhorador de sombra sabe com as mais realistas depende do nome do modo aí vocês removam ele está aquele checo do ponto azul pela data eles aqui está carregando aqui ó eu header e tragica bom ele ó E o outro ali que é o Enzel E olha aí Os prédios vistos por baixo Estão bem texturizados Texturas em HD Em alta definição A entrada do prédio Esse daqui é o O prédio aqui Número 2 Aquele outro lado era o Richard Esse daqui é o Enzel Está até à venda já Richard's Majest Bacaninha Texturas Da grama Tudo bacana também As cadeirinhas Aqui no fundo As mesas Tem até uma hidromassagem Aqui Latão de lixo Em alta definição Aqui é a coisa da Michelle Olha o estampo de lixo Que realista As pedras O pneu Suja Fica bem legal Estrutura 3D Bem realista Tudo muito bem detalhado E deixa eu ver se a noite Tem alguma diferença Olha só de noite Vocês repararam aí Olha só Que legal A iluminação Das janelas Olha só Que bacana As janelas Até modificam Ficam bem diferentes Acesas Acesas Olha só O prédio Visto de longe Eles acesam Ficam muito bonito Olha só Que bacana Essa iluminação De noite Ficou perfeita As janelinhas Acesas As cores Diferenciadas Não repete Olha só Que interessante Que não repete É muito pouco Que repete Janelas Com diferenciadas O salão Os quartos Ficou show Muito legal Muito bacana Esse prédio Ficou perfeito E o link De download Na descrição Para quem quiser Fazer o download Do prédio Dos dois Que é os dois Que vem junto Já É só adicionar No mod Loada E Diminuir As sombras Olha aí De dia Já Apagam-se As luzes Do prédio Deixa eu ver A partir De que horas Olha Tem até um Sombreamento Bacana No prédio Também De luz De sombras Que fica Fica muito Muito bonito Muito bonito Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui A câmera Não está ajudando Espera aí O prédio É a noite Mesmo Olha aí Beleza Então galera O prédio Bem legal Fui